Pabllo, olha lá Pabllo Davi Davi Vasconcelos Davi Vasconcelos, vai Opa, nome? Davi, vai Davi Lucas Vai, bate Daniel, vai Hilton Júnior, vai Miguel, vai Miguel Davison, vai Davison Meu nome? Davi, vai Meu nome? Guilherme Guilherme, vai Guilherme Iago, vai lá Iago João Pedro, vai lá João Pedro Nome Teu nome, homem Qual é teu nome, irmão? Vinicius, vai lá, Vinicius Vai Marcos Marcos, desce na abelina, cara Pabllo, vai lá, Pabllo Gabriel Errou